Fala galera, aqui é o canal, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Vitor de Guarda Skate 2 O outro deu errado, de novo Meu Deus, muitos vídeos dão errados O que foi Arthur? Tu quer aparecer aqui no meu canal? Tô colocando o canal do papai Passei som É porque tá bugado mesmo É tu que não botou som Não gosto de jogar mudo, cara Só que tá em gravação Não quero mexer, tá cor em gravação Eu vejo como se chama de um bebê de um post E aí E aí E aí E aí